A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem o projeto que determina o corte de cargos comissionados nas universidades estaduais. Na UEL, a medida atinge em cheio vários órgãos suplementares e até chefias do hospital universitário. Dos 871 cargos comissionados na UEL, 142 deverão ser extintos até 1º de janeiro. Para a reitora, a medida representa prejuízo às atividades acadêmicas e pouca economia na folha de pagamento. Berenice Jordão vai pedir um estudo ainda esta semana para decidir onde serão os cortes. Representa 1,8 aproximadamente da nossa folha o número e o valor dos cargos atualmente praticados na instituição. O número de cargos é muito significativo para o tamanho da universidade e vai representar uma diminuição de menos de 0,3% da nossa folha de pagamento mensal. Os cortes fazem parte do ajuste do governo do Estado. O projeto de lei aprovado na Assembleia acaba com 1.192 cargos em comissão nas sete universidades estaduais. Deste total, 474 cargos precisam ser extintos imediatamente e os outros 718 até o final de 2017. É que segundo a legislação, aprovada em 2009, as universidades têm direito a 2.098 cargos comissionados, mas atualmente são 3.290. Nesses anos têm sido prorrogados esses cargos, mas o próprio Tribunal de Contas tem determinado que a gente resolva essa situação. Aproximadamente esses cargos em excesso, eles representam 1.900.000 por mês, que teoricamente teríamos aí uma diminuição de em torno de 700, 800.000. Desde 2009, o número de cargos comissionados aqui na UEL é praticamente o mesmo, mas já naquele ano foram implantados na universidade órgãos suplementares, como a Controladoria Geral, o Portal da Transparência e a Ouvidoria. Tudo isso sem que houvesse previsão de vagas por concurso público. Os pregoeiros responsáveis pelas licitações também são todos comissionados. Além disso, esses cargos em comissão suprem também os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que mais que dobraram nesses últimos anos. Isso tudo sem falar no hospital universitário. Nossa UEL, por exemplo, tem um hospital que é o maior hospital de todas as universidades do Paraná. Esse hospital está completamente, todos os cargos do hospital estão completamente fora da lei, com exceção de um cargo que é da superintendência. Inclusive, os diretores clínico, de enfermagem, o diretor administrativo não estão contemplados nesta previsão de lei. E justamente o HU, que já tem falta de servidor mesmo concursado e ainda nesses cargos de chefia que não tem nem previsão. Sim, e nós estamos vivendo uma época de cortes. Isso aí faz parte do ajuste que o governo do Estado está fazendo. E aí vem aquela história, né Patrícia, que eu comentei ontem, inclusive. Não tem milagre, né? Ou corta ou aumenta a receita. Como isso está difícil, aliás, o governo também está aumentando receita, viu? Está aumentando o imposto, aumentando a alíquota de ICMS, aumentando taxação para remédios genéricos no Paraná. Isso vai ter uma repercussão a partir de janeiro. Então, não é só corte de despesa que está acontecendo. Também está havendo aumento de imposto. E isso você vai sentir mais adiante. Vai perceber. Com relação à Universidade Estadual de Londrina, é óbvio que o ideal seria que todos os servidores, sejam eles em cargos de direção, em cargos de chefia, fossem concursados. Só que sabemos que na administração pública isso é impossível. E quando se fala em cargos comissionados, estes são escolhidos por critérios políticos. Da reitora, da diretora do hospital e assim por diante. Do chefe, daquele que comanda politicamente e legitimamente. Não estamos dizendo que isso é ilegítimo. Estamos dizendo que é uma decisão política. No caso do hospital universitário, nós temos cargos técnicos aí que eram ocupados por comissionados. Como é o caso da diretoria clínica, por exemplo. É um cargo que exige conhecimento, exige experiência, exige uma gestão ali para auxiliar a superintendência. Um cargo muito importante, diretor clínico. Quantas e quantas vezes o diretor clínico do hospital universitário norte do Paraná não aparece como na ausência do superintendente do hospital. É um cargo importantíssimo. Mas é um cargo em comissão. E é isso que o governo está fazendo. Já havia orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de outros governos para que esses cargos comissionados nas universidades fossem eliminados. Isso representaria economia e corte de gastos principalmente, corte de folha, diminuindo o comprometimento até com lei de responsabilidade fiscal. Agora, como ao longo dos anos não foram feitos concursos, até por não ter autorização para isso, e esses cargos foram preenchidos por comissionados, na hora que eles saírem vão fazer falta.